Então gente, esse é um tutorial bem básico aqui pra vocês baixarem aí o Marvel Avengers Alliance Redux. Então, eu vou colocar os links aí na descrição do vídeo, vocês baixam aí a versão, tá? Tem duas versões, a versão Alpha 5, que é uma versão mais antiga de 2018, de 2019, por aí. E tem a versão Beta 4, que é a versão mais atual. Qual que é a diferença delas? A gente vai ver aqui agora. Bom, eu tô aqui com a versão Alpha 5, tá? O que é que tem de diferente nessa versão aqui? Aqui você vai ver, né, todos os personagens que tinham no jogo lá na época, tá? Então você clica em um aqui, clica em Actions, você vai ver todos os ataques que eles tinham, né? E vai ver os uniformes aí. Então tem 21 janelas aqui com todos os personagens que a gente tinha direito lá na época, né? E uma pena que esse jogo acabou, eu sempre falo isso aqui. Mas tá voltando agora, né, com o projeto aqui, né, do Redux. Então tem aí todos os personagens pra você ver, né? Essa é a versão Alpha 5, tá? Se você tentar jogar uma batalha, tá? Você não vai conseguir. Talvez consiga, tá? Ou talvez não consiga. Eu já tentei várias vezes aqui e não consegui. Justamente porque ela trava, tá? Alguns comandos, alguns botões, a gente vai clicar e não funcionam, tá? Claro, não tem todas as animações do jogo, mas tem vários equipamentos aqui. E os personagens que a gente viu, né? Vamos lá, tem todos os ataques aqui, né, como eu falei. Vamos lá, vamos ver se vai dar pra encerrar aqui essa... Partida aqui. Vamos lá. Os equipamentos também são limitados, tá? Mas dá pra você explorar muita coisa aqui, tá? Que tinha lá na época. E aqui, né, os sons do jogo também, né? Dá pra relembrar aí como era, né? Só de ouvir os sons, né, já é muito legal aqui. Vamos lá. Vamos dar o último ataque aqui, vamos ver se é o último. Não. Esse aí, com certeza, é o último, né? Então, é isso, né? Dá pra gente aproveitar algumas coisas aqui, tá? Que eu vou dar a partida. Não sei. Então, e essa aqui é a versão beta 4, né? Deixa eu ver aqui no time. Dá pra você ver alguns... Só quatro janelas, né, dos super-heróis aqui. Você tem que treiná-los, né? Uma dica é que se você estiver jogando essa versão, tá? Pra recrutar todos os super-heróis que tem aqui, você vem aqui e clica em Collect All, tá? Vai aumentar os seus pontos de comando ali. Tá, claro, você tem que ver aqui no Flight Deck. Aí, tá? Vocês estão vendo aumentando ali em cima. Vamos lá. Essa versão também tem um pouco de instabilidade, né? Mas dá pra você jogar alguma coisa, tá? Aqui, por exemplo, né? Não apareceu o botão de iniciar a batalha, tá? Então, essa versão aí também apresenta alguns erros. Mas dá pra jogar, né? Dá pra quebrar o galho antes da versão definitiva chegar, né? Então, pessoal, esse é o tutorial aí. Eu vou continuar acompanhando, né? As novidades do Redux, da versão Redux. Então, se vocês quiserem, se inscreve aí no canal pra continuar acompanhando também as novidades aqui. Eu tô sempre de olho lá. Beleza, pessoal? Um abraço. Até a próxima. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí